Música Bom, aqui vai abrigar a Delegacia Regional de Polícia, toda a parte administrativa da Polícia Civil, as atividades administrativas de trânsito e a parte geral da administração da Polícia Civil da 8ª Região Policial. Música E os investimentos aqui na nova Delegacia Regional chegam a cerca de 3 milhões e meio. É muito importante, vai dar toda a parte administrativa da Delegacia Regional vem para cá, a valorização muito grande dessa região aqui em função da nova Delegacia Regional. Música